Música Os primeiros registros de vacinação no Brasil datam do início do século XIX. De lá para cá, houve muitas mudanças em relação à saúde da população. Hoje, todas as pessoas, em algum momento da vida, precisam ser vacinadas. Algumas vacinas, inclusive, são obrigatórias. Qual foi a última que você fez? A última vacina que eu tomei foi para hepatite. Foi a vacina da febre amarela. É, está no rubéola e hepatite B. A última vacina que eu fiz foi da hepatite. Boa pergunta, não lembro não. Foi para a febre amarela, sim, da rubéola. Acho que a função das vacinas é a prevenção de doenças, né, sejam elas transmissíveis de que forma for. Imunizar as pessoas para que elas não peguem as doenças que futuramente elas podiam vir a pegar. Eu suponho que seja imunizar as pessoas para fazer uma prevenção. Proteger de doenças, algumas doenças. Em primeiro lugar, elas preservam a sua própria saúde. Em segundo lugar, elas diminuem os custos dos sistemas públicos de saúde, porque elas vão adoecer menos. Em terceiro lugar, elas vão... não vão contaminar outras pessoas, portanto, elas vão proteger a si e aos outros. Eu acho que a importância é vital, acho que não tem nenhum motivo para as pessoas não se vacinarem. Entre outras, eu vejo como imunizar a maior parte da população, controlar doenças e também reduzir o custo da saúde pública. Para que as pandemias não ocorram e para que as doenças sejam controladas. Eu acho que é um posicionamento muito pessoal sobre que vacinas tomar e que vacinas vão tomar. Essas políticas grandes de vacinação em massa, elas deveriam levar em consideração, por exemplo, alguns interesses em se vender vacinas. Então, tem vacinas que a gente tem campanha de vacinação em massa no Brasil e que eu sou contra. Eu acho que é falta de esclarecimento. Eu acho que à medida que as pessoas vão, enfim, tendo informações adequadas e conhecimentos mais confiáveis, não é? Sobre esses processos e que essas informações cheguem às populações, digamos assim, menos preparadas, né? Para compreender as questões da saúde, eu acho que quando elas adquirem esses conhecimentos, elas melhoram a sua compreensão e aceitam e fazem as vacinas. O Pesquisa em Pauta de hoje vai falar sobre vacinas, seu desenvolvimento, sua aplicação, sua eficácia. Para falar sobre o tema, entrevistamos o professor Gustavo Fioravante Vieira, do Núcleo de Bioinformática da Imunogenética da URGS. Acompanhe! Para a gente começar, eu gostaria que tu me explicasse como costumam ser pensadas e desenvolvidas as vacinas e se existem critérios para selecionar que doenças vão ter esse tipo de combate. Bom, em primeiro lugar, existem dois grupos, eu diria assim, que trabalham com vacinas. O grupo de planejamento de vacinas, que eu acho que é o que o nosso grupo se enquadra mais, que é o que vai pensar as estratégias. A parte mais da vaccinologia teórica, vamos dizer assim. E tem o grupo de produção de vacinas, propriamente dita, que é o pessoal que trabalha lá na parte experimental mesmo e testando o que vai funcionar ou não. Porque no campo da imunologia, o que acontece muitas vezes é que muitas coisas que na teoria vai funcionar perfeitamente, vai ser brilhante, parece que é uma nova descoberta. Quando vai para a bancada e quando vai para os testes animais e principalmente depois de humanos, isso não funciona tão bem. E por isso muitas vezes se cria uma falsa expectativa nas pessoas, né? De que por que doenças que estão há tanto tempo aí, tanta gente estudando, ainda não tem uma vacina efetiva ou eficaz, né? E exatamente para esse tipo de problema. O norte para o desenvolvimento de vacinas, vamos dizer assim, quem é que, quais são os principais agentes que vão ser desenvolvidos as vacinas. Normalmente é uma questão, ou quando tem um grande apelo mundial, que nem teve agora a epidemia da gripe suína no ano de 2009, então tu tem todo aquele medo que se surge na população e os caras trabalham em cima disso, então para tentar desenvolver vacinas para esse tipo de organismo. Mas normalmente não é uma coisa que tu tenha, assim, organismos que são mais direcionados. Normalmente cada grupo de pesquisa está trabalhando em diferentes grupos de vírus ou bactérias ou outros tipos de parasitos. E as vacinas vão acontecendo conforme vai sendo descoberto alguma nova, vão sendo aprovadas novas tecnologias, né? Mas isso não tem muito uma regra, assim, não teria uma regra. Pensando então essa revolução biotecnológica que a gente acompanha, qual é o panorama atual do desenvolvimento e da aplicação dessas medidas, como as vacinas, para o combate às doenças? Então, o nosso grupo trabalha numa área que é uma das novas áreas que estão surgindo para auxiliar, né? Como uma nova ferramenta ao desenvolvimento de vacinas, que seria a bioinformática. E além da bioinformática, tu tem a biologia molecular, a biotecnologia, que atualmente também está tendo grandes avanços, né? Então, que tu pode desenvolver novas estratégias para a entrega, né? Desses imunógenos, vamos dizer assim. Então, como é que funciona, então? Tu tem duas grandes coisas que tu pensa quando tu está desenvolvendo uma vacina. Como tu vai abordar o vírus, ou a bactéria, ou o patógeno, né? Que causa a doença. E como tu vai entregar esse material para o organismo, para que ele possa desenvolver uma resposta contra esse patógeno, numa futura exposição à infecção mesmo, né? Então, muitas vezes o que se fazia, tu pegava vírus, por exemplo, tu tratava quimicamente, com radiação, e simplesmente tu matava esse organismo e imunizava as pessoas. Isso funcionou para vários vírus e vários patógenos, mas não é a melhor forma, né? Não é a forma mais adequada. Então, hoje em dia, com a biotecnologia, com esse novo advento de novas tecnologias, estão-se pensando formas mais racionais de desenvolver vacinas, então, focando exatamente no alvo que é importante para que essa vacina tenha uma estimulação apropriada e que dessa forma, então, possa desempenhar o papel que é esperado, né? para tomar a vacina. As vacinas, elas devem ter um caráter mais preventivo ou elas devem ser usadas apenas quando a doença já se manifestou no corpo? Historicamente, a vacina tem um papel mais preventivo, né? Como que seria isso que funciona? Na verdade, quando um patógeno invade o organismo, é como se tivesse desencadeado uma guerra, né? Existe uma guerra ali dentro. Então, muita coisa que ocorre é a quantidade do patógeno, então, que está invadindo esse organismo e o tempo que esse patógeno vai ter para se instaurar a infecção, né? Quando ele invade as células, quando ele começa a se espalhar para todo o organismo. Um dos grandes problemas, então, enquanto imuniza um paciente, uma pessoa, o que você está tentando fazer é dar uma linha de frente para que essa infecção não se espalhe tão rapidamente e não consiga se instalar totalmente a doença. Então, você tem a estimulação de duas vias principais de resposta imune, que seria a produção de anticorpos neutralizantes, por exemplo. Então, quando você entra essas partículas virais no organismo, esses anticorpos já neutralizam, como o nome diz, esses patógenos, e eles têm uma maior dificuldade em invadir as células que são o alvo da sua infecção. E você também se espera ter uma resposta celular estimulada, né? Que essa resposta celular vai tentar combater os patógenos que entraram já para dentro da célula. Então, eles vão tentar, dessa forma, eliminar as fábricas que vão produzir esses vírus. Então, dessa forma, eu teria essas duas linhas principais de combate de uma forma mais preventiva. Alguns vírus vão conseguir, sim, entrar nas células, mas aí, como já vai ser uma quantidade tão pequena, o resto da resposta imune que a pessoa tem naturalmente já vai ser capaz de debelar essa infecção, né? Muitas vezes nem ocorre a doença propriamente dita. A gente sabe que tem muitas pessoas que são resistentes ao uso das vacinas. Queria que me explicasse até que ponto elas podem deixar os organismos mais resistentes ou até mesmo deixar o organismo dependente delas. Pois é. Na verdade, o que acontece, isso é até uma coisa que eu gostaria de falar, assim, que existe hoje em dia um certo medo, né? Das pessoas, assim, tomarem vacina. Porque a gente vive num período que, hoje em dia, os pais, inclusive das crianças e tal, eles não viveram o advento das grandes epidemias. A gripe espanhola, no século passado, a própria varíola, que dizimou uma grande parte da população humana. Então, o que ocorre é que as pessoas, hoje em dia, têm um medo dessa questão de se vacinar, né? Porque pode ser que não funcione, pode ser que tenha a doença vacinal, que se diz, né? Que seria a doença estimulada pela própria vacina e alguns casos de vírus atenuados e assim por diante. Mas isso sempre foi um fator que, desde o começo, quando se tinha as primeiras tentativas de imunização com a variolação, que as pessoas pegavam feridas da varíola mesmo e tentavam aspirar essas feridas, os chineses, lá no ano de mil, século XI, por aí. E mesmo depois, quando tentaram pegar o pus das feridas, eles tentavam inocular nas pessoas na Turquia, isso, no século XVII, 2% a 3% da população tinha, morriam, inclusive, da vacina, dessa variolação, que nem era ainda chamada de vacina. E, realmente, isso, até hoje, algumas pessoas podem ter algum problema, mas como o efeito da vacina, a proteção que a vacina confere na população, por exemplo, a variolação matava 2% a 3% nessa época, que é um caso bem drástico, mas a variola, quando infectava as pessoas, a taxa de morte era de 30% a 40%. Então, o custo-benefício, o efeito de manada, que se diz, então, que tu protege a população, o risco é tão pequeno que vale a pena essa tentativa. Por outro lado, a gente está trabalhando exatamente nesse tipo de problema, porque a vacina, normalmente, ela trata a população humana de uma forma muito uniforme. E cada um de nós tem um perfil genético que vai responder diferentemente a uma vacina. Então, com esse advento da vacina racional, o que a gente está tentando planejar é uma vacina, o grande sonho, que a gente consiga desenvolver vacinas específicas contra determinado patógeno, para ser aplicada em um determinado grupo populacional. Dessa forma, o que se pretende é evitar alguns casos onde a vacina não funciona, ou mesmo que tenha esses efeitos adversos mais graves. Mas isso ainda é uma parte que está em planejamento, ainda que é o que se espera, o sucesso desse tipo de estudo. Agora, eu gostaria que tu me falasse um pouco sobre o núcleo de bioinformática, de imunogenética, do qual tu faz parte. Bom, isso eu gostaria de falar mesmo, porque foi um núcleo que surgiu totalmente por acaso, assim, dentro da universidade. Eu, no ano de 2001, eu estava na sala de aula e eu fiz uma pergunta para o meu orientador, na época era o meu professor, né? Ele, o professor José Arthur Bogo, quis, lá do departamento de genética também. E essa pergunta foi uma pergunta de sala de aula boba, assim, né? Eu fiz uma pergunta, ah, como é que o sistema imune reconhece? São fragmentos tão pequenos e tal, né? E ele me procurou dois anos depois, me convidou para fazer mestrado lá com ele. E desde então, a gente começou a fazer mestrado, eu trabalhava numa cadeirinha, assim, num cantinho, que era o meu núcleo de bioinformática, né? Ainda nem podia ser chamado assim. E depois eu fui dar umas palestras, umas disciplinas, e uns dois alunos vieram trabalhar comigo, um primeiro aluno veio trabalhar e um ano depois o outro. Dessa forma, então, foi criado esse núcleo de bioinformática, que trabalha exatamente com isso. A gente, então, aplica essa nova ferramenta para tentar desenvolver vacinas, então, tentar encontrar de que forma o sistema imune reconhece um patógeno quando ele invade o organismo, né? E quais seriam os pontos fracos desses patógenos, então, que a gente poderia focar essas estratégias vacinais, né? Para tentar imunizar os organismos. Inclusive, a gente tem um sonho, o nosso plano final desse tipo de estudo, é que a gente possa desenvolver vacinas contra diversos organismos simultaneamente. Então, a gente conhecendo quais são os meios de reconhecimento do sistema imune contra esses patógenos, a gente pretende encontrar esses padrões, né? Que são reconhecidos pelo sistema imune e fazer abordagens que tu consiga imunizar um único ser humano contra diversos patógenos. Através da bioinformática? Através da bioinformática. A gente soube que tu teve um projeto premiado internacionalmente, em 2009. Se puder me contar um pouco como é esse projeto. Bom, isso aí é, na verdade, esse é um projeto que ele é pago, né? Ele é financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates. É um trabalho muito legal, porque qualquer pessoa, tipo, tu não precisa ser doutor, tu não precisa ser mestre, qualquer aluno pode mandar um projeto. Na época que eu ganhei, tu mandava uma página explicando qual era a tua ideia, né? Do teu projeto. E uma segunda página, tu dizia como tu pretendia desenvolver esse trabalho. E eles selecionam as melhores ideias, ou na verdade, eles pegam as ideias mais criativas, independente de serem promissoras ou não, mas o que for mais criativo, então, nessa área de doenças infecciosas e tal. E eles fazem o financiamento de 100 mil dólares. Que foi o que mudou, realmente, a história do nosso grupo, né? E, apesar de ter um grande número no mundo, né? De ideias que surgem, até então, nessa época, era eu e um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, fomos os primeiros a ganhar aqui na América Latina, né? E que foi, que mudou, acho que é um dos motivos de eu estar conversando contigo aqui, e do nosso grupo, hoje em dia, ter alcançado a projeção que a gente está alcançando, né? Ainda é um passo por vez, mas a gente já está tendo grandes avanços, porque a pesquisa é uma hipocrisia, tu dizer que a pesquisa não necessita de financiamento, né? A pesquisa, ela é intimamente ligada ao financiamento dos órgãos, né? Provedores, e sem esse financiamento, ela é praticamente inviável de acontecer, né? Em cerca já de 200 anos, mais ou menos, da história da vacina, como que tu, como que é e como que tu avalia essa evolução da pesquisa vacinal? Eu diria que é muito lenta, ela está muito aquém do que se espera, né? Do que a população espera, então tu tem patógenos que são ditos muito simples e que ainda não tem uma solução, né? Então tem lá em 1700, que nem eu te falei, as primeiras tentativas de imunização datam do ano de 1000, então temos que ter mil anos de pesquisa, de uma forma grosseira, que ela começou mesmo, a vacinação começou em 1796 com a Edward Jenner, né? Mas já tinha outras formas de tentativa dessa imunização acontecer e desde então o número de vacinas que foi desenvolvida ainda é muito baixo, eu acredito assim. Por que que isso ocorre, então? Porque tu tem dois pontos que favorecem o lado dos patógenos, né? Qual que seria? No caso dos vírus, principalmente, eles podem mutar livremente. Eles têm uma quantidade tão grande de cópias que mutações que podem algumas levar à inviabilidade dessas partículas não é um grande problema. Então eles podem mutar, mutar, mutar. Então o que a gente chama, por exemplo, assim, por que que não desenvolvem a vacina da gripe? Por que que não desenvolvem a vacina da AIDS, por exemplo, que tem tanto apelo, que mata tanta gente de uma forma tão cruel? Porque na real o que a gente chama de vírus da AIDS, hoje em dia são famílias inteiras virais, são centenas de vírus diferentes e que já mutaram de uma forma absurda, né? Então tu teria que desenvolver vacinas que agissem em cada um desses subtipos, que tornam praticamente viável, a gripe é o mesmo caso, né? Apesar de todos os anos serem escolhidos três novas linhagens que estão circulando no mundo, ainda mesmo assim, ainda é muito difícil tu abranger toda a população. E a outra questão que eu te falei é que todo mundo pensa as vacinas de uma forma muito uniforme e, na verdade, tem que começar a se pensar nas vacinas como algo que tem que ser individualmente pensado, né? No caso de cada indivíduo seria muito difícil, mas ao menos de uma forma populacional, assim, mais regionalizada, né? Principalmente uma vacina mais regionalizada, mas para isso tu teria que ter núcleos, né? De desenvolvimento de vacinas espalhado em todo mundo e agindo de uma forma bem organizada. Como que tu avalia os incentivos ao desenvolvimento dessa pesquisa, tanto governamentais quanto privados? Isso eu acho que é uma questão que tem que ser respondida de uma forma muito particular, assim, porque alguns locais no mundo, tipo a América do Norte, a Europa, os incentivos são fortes, tu tem grupos muito fortes, embora não é tão simples, assim, o sistema imune ele é muito complexo, né? Então, como eu tinha te falado no começo dessa conversa, muitas coisas que tu olha, assim, pá, agora a gente descobriu qual é o mecanismo de abordar essa determinada doença e, muitas vezes, quando tu vai para a bancada, isso não ocorre, embora tenha muita pesquisa nesse tipo de assunto, assim, muito investimento. No Brasil é um pouco mais complicado, assim, esse, por exemplo, esse prêmio que eu ganhei aí com 100 mil dólares, nesse mesmo ano eu submeti esse projeto, mais uma abordagem in vitro, toda uma parte experimental e eu não ganhei aqui financiamento, que era umas 10 vezes menor o valor que eu pedi, porque no Brasil ainda existe muito aquela coisa de que tu precisa ter um currículo muito extenso para te começar a conseguir algum tipo de auxílio, né? Então, a criatividade, o potencial, às vezes, que o projeto tem, ele muitas vezes é negligenciado e é deixado de lado, né? Porque, então, se olha principalmente mais a história daquele pesquisador, né? Já o... que, de certa forma, não é errado, né? Mas, muitas vezes, tu tem pesquisadores jovens com ideias muito promissoras já e que, muitas vezes, acabam evadindo do nosso país, né? Então, eles vão trabalhar em outros centros porque aqui acabam não tendo financiamento apropriado, né? Que, como eu te falei anteriormente, é muito importante, assim. A gente precisa de equipamentos de ponta. Se tu quer disputar num nível internacional, tu precisa ter um equipamento que tenha um nível internacional também, que consiga, então, acompanhar essa disputa que existe no mundo todo, né? Que é uma disputa que todo mundo vai ganhar, né? Então, quando a gente chegar a esse tipo de tecnologia, inclusive, o que tu vai investir, tu vai ganhar milhares de vezes mais porque tu vai evitar internações, por exemplo, tu vai evitar muitos gastos que estão associados a essas patologias que a gente está tentando desenvolver algumas novas abordagens para tentar combatê-las, né? Então, tá, doutor Gustavo. Parabéns pelos seus estudos. Obrigada pela tua participação aqui no Pesquisa em Pauta. Obrigado pela oportunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.